Olha o paredão de bunda! Agora vai juntar um monte de mulheres pra fazer o paredão, paredão de bunda, ave maria Essa vai especial pras gatinhas de Mossorocity Quero ver esse calor de Moscou Esse é o da aventura Vem, 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 vem se vai filha Chame a Tátia, a Luciana, a Priscila e a Raimunda A mulherada em fila pro paredão de bunda Junte a Tátia, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Todas elas em fila, vem, 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 vem Um paredão de bunda, um paredão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinando a bunda Um paredão de bunda, que é esse? Paredão de bunda Uma fila de mulheres, vem, 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 vem Vai, abre as perninhas, bota a mão no joelhinho Faz o movimento, movimento do quadril Vai, abre as perninhas, faz o, ai, que delícia Faz o movimento, vem, 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 vem Paredão de bunda, um paredão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinando a bunda Que que é esse? Um paredão de bunda, uma fila de mulheres Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, guri Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho É o seguinte, olha, eu quero, olha, essa menina que tá aqui na frente, filha Você está abusando, você está abusando da sexualidade Eu quero três meninas, três, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui Você, você que tá aqui em cima do, vem, vem a lourinha, vem a lourinha Isso, cadê ela? Subiu, subiu? Chama a Negona A Negona, eita zorra Que que é isso? Cês tão demais Junta aqui, junta aqui vocês E eu vou chamar, viu? Você é a Tati, você é a Priscila e você vai Chama a Tati, a Juliana, a Priscila e a Raimonda A mulherada em fila, o paredão de bunda Junta a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimonda Todas ela em fila, vai, 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 empina, vai Paredão de bunda, o paredão de bunda Uma fila de gatinhas, todas empinando a bunda O paredão de bunda, o paredão de bunda Uma fila de gatinhas É assim, ó Abre as perninhas, mão no joelhinho Faz o movimento, o movimento do quadril, vai Abre as perninhas, mão no joelhinho E faz o movimento, diga aí O paredão de bunda, o paredão de bunda Uma fila de ólea, ólea O paredão de bunda, o paredão de bunda Uma fila, bota, vai, vai, faz assim, vai Paredão do paredão do paredão de bunda Uma fila de gatinhas, todas empinando a bunda Um abraço, meu amigo, a Mauri Lacerda Já manda som do povo, é o som do povo, brother Faz o soma de viola, faz, 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 faz Isso é o Dan Ventura e as minhas ao vivo